Começando aqui o podcast do DAINF da UTF-PR, meu nome é Luca Nozoli, sou atualmente aluno de Engenharia da Computação da UTF-PR, estou aqui acompanhado do professor Adolfo Neto, da UTF-PR também, e hoje a gente tem como convidado o Eduardo Petkovic, também é ex-aluno da UTF-PR, e atualmente ele é Program Manager na Amazon, e aí Eduardo, tudo certo? Tudo tranquilo, prazer estar aqui com vocês, um grande abraço Luca, professor Adolfo, prazer em revê-lo. Prazer. Então, bom, Eduardo, aqui eu tenho um pouco do seu LinkedIn, eu vi que você agora atualmente é Program Manager na Amazon, você poderia se apresentar um pouco, contar um pouco da sua trajetória pra gente, como é que você chegou como Program Manager da Amazon? Com certeza. Então, antes de começar como Program Manager, então, deixa eu contar lá desde o começo, né? Então, eu entrei na UTF-PR em 2010, 2010, segunda chamada, então eu entrei na chamada de inverno, eu fui chamado de Calouro Ufa, quando eu entrei, porque eu entrei na décima-sexta chamada, foi o último aluno a entrar nessa chamada, então, quando eu entrei já era metade de agosto. Na primeira semana eu já tive uma prova, então, comecei bem tranquilo, mas foi bem legal, porque na mesma época eu também passei na UFPR, em Ciência da Computação, mas eu já estava cursando jogos digitais, né? Eu comecei com jogos digitais, aí quando eu passei nas duas universidades, eu resolvi que a melhor opção pra mim naquele momento seria a UTF-PR, por ser uma referência técnica, né? E eu acho que o curso de bacharelado de Sistemas de Informação é um curso bem dinâmico, então eu acho que ele ia me agregar mais do que Ciência da Computação, que era um curso bem mais técnico, e jogos digitais, que na época era um curso tecnólogo. E depois, um pouco mais pra frente, depois de eu me formar, eu, durante o tempo que eu estava estudando, eu sempre trabalhei, então, eu fiz estágio na Votorantim, como analista comercial. Depois do estágio, depois de nove meses, eu fui promovido para analista júnior, e onde eu trabalhava muito na parte de automação de negócios, onde era a parte de entender quais eram os problemas de processos que a empresa tinha, e automatizar esses processos para que a gente pudesse ter uma automatização e até uma melhora de eficiência nisso. 2016, foi quando eu terminei o curso de Sistemas de Informação, e eu decidi mudar para os Estados Unidos. Eu levei em torno de oito meses para eu conseguir encontrar meu primeiro emprego aqui nos Estados Unidos. Foi um período bem difícil. O inglês é algo que é crucial, você precisa ter um inglês fluente, e foi algo que pegou bastante para mim no começo, porque a prática não era... Eu sabia o inglês, mas não tinha prática. Então, quando eu ia para entrevistas, era muito técnico. Então, eu comecei a ficar nervoso, me embananava, e eu consegui encontrar meu primeiro emprego como desenvolvedor de software, onde eu trabalhava com Microsoft SQL, e trabalhava com AXIS, e também com o VB. Então, a minha parte mesmo era, eles tinham alguns sistemas legados, que eram umas versões bem antigas, e eles queriam fazer essa atualização para uma versão mais nova, por causa de novas bibliotecas e novas funcionalidades que ofereciam. Eu acabei ficando pouco tempo nessa empresa, porque era de contrato, então, me surgiu uma oportunidade muito boa de trabalhar como terceirizado da Google na Califórnia. Então, foi uma decisão que eu tomei, que eu achei que seria o melhor para a minha carreira naquele momento. Então, a partir de 2017, em julho de 2017, eu me mudei de Nova Jersey, que era na costa leste dos Estados Unidos, e eu mudei para a Califórnia, que era na costa oeste. Então, eu atravessei o país para começar a trabalhar como terceirizada da Google. Trabalhei na Google durante dois anos, trabalhava na área do Google Search, então, era basicamente no produto principal deles. Eu trabalhava como gerente de projetos, onde eu gerenciava projetos de localização para o domínio de saúde. Então, sempre que você vai procurar algo no Google relacionado a doenças, sintomas, o Google providencia informações na página deles, onde eles usam o banco de dados de locais que têm essa qualificação para isso. Então, hospitais, instituições de saúde, e eles sempre usam a redundância nessa validação dos dados para apresentar isso. Então, eu trabalhei gerenciando projetos em diversos países, Brasil, Estados Unidos, Índia, e eu acho que um dos meus projetos onde eu tive o maior impacto foi onde nós lançamos esse projeto no Japão. Então, a gente foi bem feliz em ter um grupo bem legal e validar todas as informações e ter certeza que essas informações são de qualidade e que os clientes deles vão confiar nesse resultado. Depois desses dois anos, eu tive uma oportunidade para vir para a Amazon. Então, eu comecei na Amazon como analista de dados por todo o meu histórico que eu tive basicamente na Votorantim de análise de processos, automação de processos e banco de dados. Então, com isso, eu consegui entrar na Amazon como analista de dados na área da Alexa. Eles chamam de Alexa Personal Mobility, que é basicamente a Alexa focada para experiências que eles chamam de on the go, que é basicamente experiências quando você está em movimento. Ou seja, Alexa dentro do carro, Alexa no celular, Alexa em dispositivos móveis. Então, basicamente, foi desenvolver toda a estrutura para apoiar o lançamento da Alexa no Brasil. Então, essa área que eu trabalhava, ela foi uma das áreas que foram adicionadas no escopo do lançamento global ali da Alexa Brasil. Então, junto com outras áreas que tem a Alexa Música, a Alexa Tempo. Então, essa foi uma das áreas que foi incorporada no lançamento. e trabalhei durante dois anos na Alexa. E agora eu mudei para... fui promovido para Program Manager na área de buscas por imagem e realidade aumentada. E esse é onde você trabalha agora? Isso. Entendi. Agora estou trabalhando com Program Manager na área de buscas por imagem e realidade aumentada. Então, basicamente, focado na área de visão computacional. Entendi. E para ter toda essa experiência e tudo mais, antes de chegar lá, como que você começou, assim? O que fez você ter interesse por essa área de tecnologia, de computação? O que te despertou esse interesse que falou, não, é isso que eu quero fazer? O que é isso que eu quero estudar? O meu interesse surgiu muito cedo e eu acho que é igual muitas pessoas da área. Surgiu com videogame. Surgiu com videogame. Quando eu tive o primeiro computador, eu me interessei muito pelos joguinhos. Pinball foi o primeiro, né? Então, você vai querer jogar o pinball ali, vai querendo jogar outros jogos, jogos de corrida, jogos de tiro. Vai aumentando o seu interesse pelos jogos ali. Então, foi mais ou menos isso. Quando eu tinha oito anos de idade, minha família comprou o primeiro computador e com isso eu já fiquei muito interessado. na escola onde eu estudava no ensino fundamental, tinha aula de informática e eu sempre ia muito bem na aula de informática. E tive como um grande mentor esse professor dessa aula de informática, que sempre foi me motivando a fazer as coisas, que eu era muito curioso, queria saber como fazer as coisas. com 11 anos eu desenvolvi meu primeiro site. Então, o que eu fiz? Eu peguei revistas que tinham as manhas de videogame, de vários videogames. Aí eu pegava todas essas revistas e colava nesse site que eu fiz. Então, jogos de Dreamcast, Super Nintendo, Playstation 1. Então, basicamente, eu pegava as manhas desses videogames e colocava nesse site que eu fiz. com 15 anos eu comecei a trabalhar a chamada desse meu professor. Ele tinha uma loja de informática também, eu estava querendo começar a trabalhar. Ele falou, se você quiser, você pode começar a trabalhar para mim. Eu te ensino todo o processo de montar computador, fazer manutenção, instalar software, manutenção de software, parte de hardware. Então, isso me deu uma base muito grande para eu poder entrar na faculdade. Então, para eu entrar na faculdade, eu já tinha experiência com software, com hardware, parte de detecção de problemas, fazer debugging de problemas. Então, isso me deu uma bagagem bem grande para quando eu entrei na faculdade. Eu trabalhei durante quatro anos, até os 19 anos. Então, quando eu entrei na faculdade, eu também ainda estava trabalhando nessa empresa. Então, muitas das coisas, quando eu comecei na faculdade, eu já tive uma bagagem um pouco quando eu entrei. Então, você comentou que você também teve a opção de entrar no curso de ciência da computação, e você optou pelo curso da UTF-PR. E como que foi a sua formação na UTF-PR? Como foi o curso? Como foram as experiências fora dos horários de aula? Como foram as experiências extracurriculares? Grupos de pesquisa, projetos, etc. Você chegou a participar? Como que isso contribuiu para você como profissional da área de tecnologia? Como que a UTF-PR contribuiu com a sua formação profissional? A UTF-PR teve um grande papel no meu desenvolvimento profissional. Ela me deu uma grande bagagem para que eu pudesse aprender qual área eu também gostaria de seguir na área de computação. Porque é uma área de computação muito grande. Então, por exemplo, você pode trabalhar com banco de dados, você pode trabalhar com desenvolvimento, você pode trabalhar na parte de hardware, você pode trabalhar em diversas áreas. Desenvolvimento de projetos de software. Então, uma grande diversidade e a faculdade foi fundamental para isso, para que me dê, onde me deu toda a bagagem necessária, para que eu pudesse aprender um pouco sobre cada tópico. E a partir disso, eu desenvolver meus próprios conhecimentos e eu poder focar na área onde eu tive maior interesse e onde eu achei que minhas qualificações seriam mais adequadas para essa área. E a questão de envolvimento acadêmico, eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo. E na época que eu estudava, também eu dava aula de arte marcial. Então, eu não tive tanto envolvimento acadêmico na área de pesquisa, na área de... mais na parte acadêmica. Eu gostava mais da parte de... dos projetos que a gente tinha nas aulas, que era onde eu achava onde eu podia me desafiar melhor. Então, que nem na área... no curso que tinha de dispositivos móveis, onde a gente tinha que desenvolver aplicativos Android. era uma área que eu gostava muito, que era muito focado em projetos, não era tão focado em provas. Então, era sempre um desafio. Era... Ok, eu desenvolvi esse aplicativo agora, no próximo projeto, a gente tem que desenvolver algo melhor. Então, a gente vai... sempre aprendendo mais como você pega um conhecimento que você usou na prática e você vai aprimorando esse conhecimento. Acho que a única parte acadêmica onde eu tive mais envolvimento foi... Acho que foi no... Qual que era o nome? Acho que eles mudaram no departamento acadêmico de sistema de informação e engenharia da computação. Então, foi... Acho que quando a gente... Eu entrei naquele momento como diretor de ensino que eu escutava muito os alunos tendo algumas dificuldades durante o curso, onde que eles queriam ter mais suporte ou queriam... Tinham dificuldades para aprender. Às vezes, não conseguiam encontrar alguém que pudesse ser o mentor para eles durante a faculdade. Então, acho que... Esse foi um pouco que eu tentei me envolver. Pude conhecer o pessoal de engenharia da computação. A gente pôde conversar, ver quais eram os problemas que eles também estavam tendo. Então, acho que essa foi o... A única parte acadêmica que eu pude envolver ali foi que eu estava tentando resolver... Tentando aprender e ver como poder melhorar a vida do aluno ali na faculdade. Como a gente poder providenciar uma melhor experiência para ele. Onde ele tivesse o apoio para que ele pudesse continuar performando bem na faculdade. Entendi. Então, você era quase que um porta-voz dos alunos ali dentro. Isso. Isso. A gente conversava bastante com o pessoal de engenharia da computação, sistema de informação e tentava entender quais eram os problemas que eles estavam tendo. Se era questão... Algum professor que era muito rígido, conteúdo que era muito complexo e, às vezes, precisava ser destrinchado um pouco mais detalhadamente para que o aluno pudesse aprender realmente e não apenas passar nas provas. Então, acho que é isso que eu estava tentando fazer na época. Entendi. Aproveitando o gancho, então, durante sua formação na UTF, sua formação acadêmica em geral, o que você, como aluno hoje, um profissional experiente, o que você acha que não deveria ter na faculdade, que você acha que talvez tenha sido desnecessário, ou se você acha que faltou alguma coisa hoje que você aprendeu na sua jornada profissional, trabalhando, aprendeu com outras pessoas que já estavam na área, alguma coisa que você sentiu a necessidade da faculdade ter te ensinado, tanto quanto que você acha que você aprendeu na faculdade e só não precisava, entendeu? Entendi. É, eu acho que o papel da faculdade, na verdade, ela tem que desafiar o aluno de um modo saudável para que ele possa continuar se esforçando a terminar o curso. E a UTF foi um foi um catalisador para eu poder desenvolver essa resiliência. Então, acho que apesar de ser difícil, desafiador, foi algo muito necessário foi algo necessário para que eu pudesse me desenvolver. na época, eu achava que era pô, é muito difícil, tá complicado, será que eu tenho que continuar? Será que eu devo sair? E eu vejo que isso foi necessário para eu poder chegar onde eu estou agora. Foi necessário para eu poder me desenvolver como um profissional melhor. Poder, no ambiente profissional, encontrar desafios e eu poder ter eu poder ter essa resiliência de poder encontrar soluções de como solucionar esses problemas. e o papel da faculdade é justamente isso. Você tem que fazer o aluno ter um pensamento crítico, né? O pensamento e fazer ele gerar perguntas. Acho que é isso que acho que eu falto um pouco na faculdade é desafiar o aluno a ter um pensamento crítico ao invés de só ter a parte do ensino. A gente vai, passa, você aprende e você responde a prova. Então, acho que a parte de você fazer o pensamento crítico. Você, por exemplo, trazer problemas que a sociedade possa ter e como nós, como futuros profissionais da área, vamos solucionar aqueles problemas. Então, se você parar para pensar, quem vai solucionar os problemas do futuro somos nós que estamos agora na graduação. Nós vamos aprender como usar essas tecnologias para que no futuro nós solucionemos os problemas do futuro. Então, acho que é justamente o papel da faculdade fazer esse desafio no aluno de um modo saudável, não fazer de um modo desafio que seja uma barreira, mas de um modo saudável para que o aluno possa se desenvolver nesse pensamento crítico, fazer ele gerar perguntas. Então, eu acho que outro papel muito importante da faculdade também que é fazer os alunos lidarem com pessoas. às vezes eu vejo que às vezes apesar de ter trabalhos num grupo, às vezes falta a parte de desenvolver os alunos a trabalhar em equipe, porque qualquer lugar que você vai trabalhar depois é necessário você trabalhar em equipe. E às vezes muitos dos alunos pensam, não, eu trabalho com programação, por exemplo. Então, eu só preciso lá programar, ser o melhor programador e é isso. Então, às vezes falta essa parte de comunicação entre equipes, entre pessoas, saber como se expressar. Então, acho que isso é, acho que a faculdade poderia ajudar um pouco também nesse processo de fazer esse, fazer os alunos trabalharem em equipe de um modo saudável onde eles possam desenvolver essa habilidade. Que trabalhar em equipe, trabalhar com pessoas é uma habilidade, assim como programação, cálculo, é uma habilidade que acho que também a faculdade poderia abordar melhor. Entendi. Então, você acha que as soft skills, às vezes, faltou um pouco do trabalho das soft skills além das hard skills, né? Nessa situação de, acho que, falta um pouco de contato pessoal ali na hora de passar um projeto, essas coisas. É isso? Isso. Você pode ver até a maioria das matérias, todos os professores usam provas para poder resolver. Então, com as provas, você vai determinar se o aluno tem conhecimento sobre aquele assunto. Hoje em dia, o conhecimento está amplamente difundido. Então, você fazendo uma pesquisa rápida, algumas coisas, você consegue ter essa informação rapidamente. mas como eu consigo pegar essa informação e realmente transformar algo positivo? Então, acho que algumas matérias poderiam utilizar mais a parte de trabalho em equipe, ver quais assuntos foram passados e fazer um desenvolvimento de um projeto, fazer um trabalho em equipe, onde eles conseguem trabalhar em equipe, conhecimentos que você não necessariamente precisa ter, por exemplo, que nem decorar uma fórmula. decorar uma fórmula hoje em dia é muito fácil você encontrar uma fórmula online. Mas como você aplica ela no mundo real é diferente. Então, acho que trabalhar mais essa parte teórica e prática eu acho que seria bem interessante. Entendi, entendi. Outra coisa que você comentou que eu achei bastante interessante também foi o fato de você durante a sua graduação ter estagiado, ter trabalhado etc. Você acha que foi bom para o seu desenvolvimento profissional ou atrapalhou o seu desenvolvimento acadêmico? Você acha que você se segurou um pouco por causa disso? Ou, por exemplo, às vezes a gente gosta de alguma outra tecnologia que a gente quer aprender. Você acha que é interessante você fazer cursos para aprender tecnologias novas e mais modernas que às vezes você não tem contato direto na universidade? Como que você acha que fica essa interação do estágio, dos cursos paralelos à graduação na universidade? Eu acho muito importante você estagiar durante o processo de graduação. Por exemplo, aqui na Amazon nessa semana nós começamos a receber os estagiários de verão. Então, é onde eles vão ter o contato com a tecnologia, vão começar a conversar com outras pessoas e realmente eles vão ser colocados em projetos onde eles vão poder desenvolver as skills que eles já têm agora, parte do desenvolvimento acadêmico deles e também vão ter esse processo de ver se é realmente essa área que eles querem trabalhar. Então, eu acho que se nós deixarmos de estagiar ou trabalhar durante a graduação, às vezes nós podemos nos frustrar depois por termos já graduado, eu quis me focar nessa área e eu vi que eu não gosto dessa área. Então, eu acho que a volta para você fazer um movimento horizontal, trocar de área, depois se formou é mais difícil e durante a graduação você ainda tem um processo de aprendizado, você vai trabalhar com aquilo, vai ver se você gosta, vai ver se tem interesse e às vezes você fala beleza, trabalhei com isso, não é algo que eu gosto, eu ainda tenho a faculdade para aprender outras matérias, eu tenho espaço para continuar crescendo. Então, acho que o estágio é fundamental na área quando você trabalha, você precisa pôr em prática todo esse conhecimento, porque, por exemplo, eu demorei seis anos para me graduar, um pouco também por causa eu estava trabalhando durante o mesmo tempo e a faculdade ela requer período integral e eu cheguei no momento que eu fui efetivado, então eu tinha faculdade em período integral e trabalho em período integral. então, esse foi o único problema que aí sim eu tive um problema em balancear a carga horária de faculdade e trabalho, mas eu vejo também que eu tive professores muito bons que entenderam isso também, que eles foram mais flexíveis, teve até um fato muito engraçado na época que tinha uma aula do professor Alexandre Grêmio que era bem no começo da tarde, falei, professor, eu estou trabalhando, não consigo ir, daí ele falou, tá, mas você precisa estar aqui, eu falei, professor, e se eu fizer um Skype contigo e eu ficar vendo a aula por Skype? Isso em 2012, 2013, então, daí ele falou, mas vai assistir a aula? Eu falei, professor, só de eu não precisar sair do meu trabalho que era quase 40 minutos até a faculdade e voltar, eu assisto online e eu vou tirando as dúvidas contigo por e-mail, o que você acha? Ele falou, vamos fazer isso então, então, eu tinha um amigo meu que abriu o laptop, colocava em cima do desktop lá do Dainf e eu ficava fazendo uma das vídeos por vídeo chamada, porque era, foi um dos jeitos que eu pude de poder continuar trabalhando e estudando ao mesmo tempo, então, eu tive professores muito bons que entenderam isso, esse processo também, então, e, qual foi a outra pergunta que você tinha feito? Você acha que, por exemplo, cursos para outras tecnologias de interesse pessoal, às vezes você tem interesse, eu vou dizer por experiência própria, eu tenho muito interesse na parte de automação residencial, é uma coisa que eu me interesso e que não necessariamente é trabalhada diretamente na universidade, mas que a gente entra na internet, entra no YouTube, em qualquer lugar a gente encontra vários cursos, às vezes você consegue comprar um curso online para fazer, às vezes você encontra gratuito mesmo, você acha que é legal, que você deve se dedicar ou você faz isso no tempo livre, você acha que esses interesses contribuem tanto para o profissional quanto, agregam no conhecimento de tecnologia em geral? Sempre, todo conhecimento é sempre bem-vindo, eu acho que, ainda mais por você ter essa curiosidade, você vai ter um interesse em aprender, você vai ter esse interesse em desenvolver, você não pode depender da faculdade para te ensinar tudo, ou depender da faculdade para te ensinar o que você quer, então às vezes você faz um curso ali na faculdade, por exemplo, eu fiz um curso de desenvolvimento de dispositivos móveis, eles me ensinaram a programar em Android, mas se eu quero desenvolver em iOS, acho que a faculdade não oferece esse curso na grade acadêmica, então eu preciso procurar esse curso à parte, a mesma coisa na parte de sistemas inteligentes, eles ensinam bastante a parte teórica de frameworks e métodos de inteligência artificial, mas se eu quero me desenvolver em machine learning, em deep learning, em alguma área bem específica, talvez eu precise procurar esse curso fora, porque talvez ele seja um curso de especialização, ele seja um curso mais específico para o meu interesse, então você, acho que isso, esses cursos, não curso, mas como qualquer tipo de aprendizado, ele tem que ser contínuo, eu, por exemplo, hoje, eu continuo aprendendo sempre, eu acho que o aprendizado tem que ser contínuo, então o que eu faço hoje? Eu continuo fazendo cursos, eu continuo lendo livros, indo em congressos, nas áreas que me interessam, então eu vou em congresso de inteligência artificial, eu leio artigos acadêmicos das publicações mais recentes nas áreas onde eu trabalho, na área de computação, visão computacional, então eu leio artigos mais recentes e debato com pessoas da área para ver, ok, esse artigo é muito interessante, mas como que a gente transforma isso em vida real? tem algum caso, algum problema de algum cliente nosso que a gente possa solucionar usando essa tecnologia? Então, a curiosidade, aquela parte de pensamento crítico, você fazer perguntas, acho que é muito necessário, porque você vai começar a desenvolver o seu próprio interesse, você vai começar depois da faculdade, aí você vai tomar um rumo onde você vai escolher qual carreira onde você vai querer seguir. Entendi, entendi. Bom, você, desde o começo a gente disse que você agora trabalha na Amazon e eu queria, eu tenho a curiosidade de saber, como é que foi o processo para entrar na Amazon? Você se inscreveu, eles te procuraram, você chegou a fazer algum teste, como é que foi esse processo? Eu tenho que ter bastante curiosidade de entender, porque geralmente tem um pouco de, sempre rodam vários boatos, como que a galera faz para entrar no Google, no Facebook, na Amazon, mas como que foi para você esse processo, assim? Então, quando, eu já estava trabalhando na área de gerência de projeto na Google, na época, e basicamente para eu falar português, eu trabalhava em todos os projetos em português, na área de localização. então, eu estava, meu contrato estava chegando próximo ao fim, aí eu comecei a procurar outras, comecei a procurar por vagas, e eu encontrei essa vaga, que era para analista de dados, para trabalhar basicamente no lançamento da Alexa em português. Eu estava procurando alguém que falasse português também, no desenvolvimento. Além do conhecimento técnico, eu precisava ter conhecimento linguístico. então, eu me cadastrei, eles me retornaram à ligação, eu tive alguma, eu passei por algumas etapas, então, a primeira etapa foi uma etapa com RH, para eles fazerem a triagem básica, ver se minhas skills casam com as necessidades deles. Então, depois dessa triagem inicial, foi onde eles me passaram por uma entrevista com um funcionário da Amazon, alguém da área mesmo. Só que a Amazon tem um processo bem peculiar de recrutamento. Eles usam o... Como que é a tradução? Eles usam a parte de liderança deles, que eles têm os princípios de liderança da Amazon. Então, são vários princípios que eles usam como porta de entrada para você poder entrar. Então, por exemplo, um dos princípios de liderança é customer obsession, ou seja, você tem que ter obsessão pelo cliente, entender qual que é, como que é, o cliente usa a Amazon, quais são os problemas que ele tem usando os produtos da Amazon, como eu me coloco no papel do cliente para que eu possa providenciar sempre um produto melhor para eles. outro princípio de liderança é inventar e simplificar. Então, por exemplo, eu tenho que poder desenvolver coisas novas, usar tecnologias novas e também simplificar processos. Então, às vezes, temos processos muito complexos, muito extensivos, que levam muito tempo. E como eu consigo fazer a simplificação desses processos para que ele possa custar menos ou ser feito em menos tempo. Então, a Amazon tem mais de dez princípios de liderança e quando eles fazem a entrevista, eles buscam entender se o candidato tem esses princípios de liderança deles. Então, eles vão fazer perguntas para vocês. Essa primeira entrevista foi uma entrevista de uma hora e eles me fizeram em torno de três, quatro perguntas. Mas eu tive que explicar para ele projetos que eu fiz durante a minha vida acadêmica e minha vida profissional e eu tive que moldar minha resposta para que esses princípios de liderança estivessem presentes nos projetos que eu fiz. Eu tive que olhar aqui, por exemplo, um processo que eu tinha na Votorantim que, por exemplo, quando eu desenvolvi um projeto do Cacheiro Viajante que a gente tinha o pessoal, os vendedores externos, eles tinham que ir nos clientes e eu melhorei um processo que era a otimização de rota. Então, eu peguei esse caso como exemplo e expliquei para eles que eu estava querendo fazer isso para melhorar os nossos processos, para ser mais eficiente e melhorar o atendimento ao nosso cliente porque, sendo mais eficientes, nós poderíamos dar mais atenção aos nossos clientes. Então, por exemplo, nesse caso, eu pude mostrar que eu pude inventar e simplificar, eu pude mostrar que eu tive obsessão pelo cliente e, então, eles fazem esse tipo de pergunta. Depois dessa primeira etapa que eu fiz com esse funcionário da Amazon, eu fui para a entrevista presencial. Na entrevista presencial foi um dia inteiro de entrevista, foram quatro entrevistas de uma hora a cada e teve mais uma hora de almoço onde eu tive o que eles chamam parceiro de almoço onde é alguém do time que vai comigo, eles me levam a almoçar e é onde eu posso fazer perguntas para essa pessoa como o time funciona, como que é a tecnologia, como ela se sente trabalhando na equipe, trabalhando para a Amazon e depois dessas quatro entrevistas de uma hora a cada, cada pessoa que eu entrevistei, eles já tinham certo quais eram os princípios de liderança que eles precisavam ver se eu tinha, então, eu não sabia qual que era, então, cada pergunta que eles faziam era diferente e eu tinha que, eu passei muito tempo estudando esses princípios de liderança para que quando chegasse na hora da entrevista eu sabia, eu saberia transformar, mudar o jeito de eu falar dos projetos que eu fiz para que eu eu mostrasse esses princípios de liderança. Depois de duas semanas eu recebi o retorno positivo que eu tinha passado no processo e foi assim que eu comecei a trabalhar na Amazon. Legal, então, você já tinha inconscientemente implantado esses pensamentos nos seus projetos. Você só precisou apresentar para eles onde nesses projetos você já tinha feito utilizado esses princípios, é isso? É isso mesmo. Eles queriam ver quais eram, tanto que um dos princípios é entregar resultados, então, eles querem ver quais os projetos que eu fiz que eu pude abordar esses princípios de liderança que eles queriam, que eles procuram num candidato. Entendi. E hoje você está nos Estados Unidos, certo? Isso, estou aqui nos Estados Unidos, agora estou aqui em Palo Alto, na Califórnia. E você trabalha remoto ou trabalha presencialmente? Agora a gente está num formato híbrido, que é basicamente casa e escritório. no momento eles estão dando mais flexibilidade, porque ainda os casos de Covid ainda estão flutuando, então, eles estão um pouco receiosos de fazer todos os funcionários voltarem para o escritório. Também tem muitos funcionários que saíram aqui da Bay Area por causa do Covid, por causa aqui, a parte de o aluguel aqui é muito caro comparado a outras regiões dos Estados Unidos, então, como estava todo mundo trabalhando de casa, muitas pessoas foram para outras regiões, então, agora eles estão fazendo um processo bem delicado para fazer o retorno ao escritório. Então, eu como ainda moro aqui próximo, eu trabalho de modo híbrido, onde eu venho para o escritório alguns dias da semana e trabalho alguns dias de casa. Você, agora uma pergunta de cu e pessoal, você prefere mais o escritório trabalhar no escritório ou trabalhar de casa e por que? Eu acho que depende um pouco. Eu acho que eu gosto do modelo híbrido, porque trabalhar de casa você tem mais foco, você consegue, se você tem alguma atividade onde você precisa focar para você fazer aquela atividade e fazer a entrega, então trabalhar de casa eu acho que ele te dá um pouco mais essa liberdade de você poder focar realmente no que você nas suas entregas. Mas você perde muito contato com outras pessoas, você perde muito contato humano, você perde a parte de brainstorming, então basicamente quando eu estou no escritório é onde eu converso com outras pessoas que tem qualificações diferentes da minha. então às vezes eles estão falando de algum assunto que eu posso complementar e vice-versa. E é assim que surgem as ideias para novos projetos, novas ideias, novos produtos, que eu acho que a gente perde esse tato quando a gente está trabalhando de modo remoto, porque quando a gente está trabalhando de modo remoto todo call é formal, todo mundo está formal, você precisa responder, você precisa estar trabalhando em cima de alguma agenda e eu vejo que quando você está no escritório você trabalha muito mais a parte informal, como você aborda uma pessoa para desenvolver algum projeto ou você sabe que na mesa ao lado tem alguém que tem alguma informação que possa te ajudar e você pode rapidamente ir ali ver se a pessoa não está trabalhando pessoa e perguntar eu tenho essa dúvida se consegue me ajudar e às vezes esse contato pessoal faz você ter uma facilidade mais no aprendizado e também é um catalisador para você ter novas ideias dos projetos então eu acho que o modelo híbrido eu acho que é o mais ideal e outra coisa você disse mais ou menos com o que você faz na Amazon não sei até em quantos detalhes você pode entrar mas eu tenho um pouco de curiosidade de saber que tipo de ferramentas você usa no seu dia a dia quais tecnologias você está usando mais não sei se você chega a trabalhar com linguagem de programação diretamente alguma alguma modelagem de de projeto mesmo ou você gosta de chegar no quadro branco apresentar alguma coisa do gênero como funciona o seu dia a dia mais ou menos quando eu trabalhava como analista de dados eu trabalhava mais na parte técnica então trabalhava bastante na parte de banco de dados então aqui na Amazon basicamente a gente usa AWS para parte de tecnologias então a gente usa o banco de dados que é na área de cloud deles então a gente usava Athena que usa acho que Postgres se não estou enganado ou tem mas é alguma alguma outra versão de SQL mas basicamente SQL SQL né a programação Python basicamente Python é bem fácil e flexível e também fácil de modelar machine learning em Python então a gente usa parte de Jupyter notebooks e PyCharm eu basicamente uso PyCharm e basicamente é isso que eu usava mais na parte técnica banco de dados Python e para trabalhar com na área de análise de dados basicamente na área de projetos agora eu estou trabalhando mais na área de modelagem de processos eu trabalho bastante com a parte de BPN BPN que é a parte de Business Process Modeling que é basicamente modelar os processos de negócios das áreas e bastante workflow também né você desenhar os diagramas e quadro branco é sempre essencial né você você tem alguma ideia você quer apresentar para algum engenheiro para algum outro gerente projeto é necessário ter os skills de você poder fazer um diagrama de para poder mostrar o seu mapa mental de como você está pensando em desenvolver alguma funcionalidade ou algum produto novo certo e um pouco mais ainda nessa questão como que funciona eu não sei se dá para dizer modelo de negócios mas vocês trabalham sobre em cima de demandas em cima de projetos você recebe um projeto você tem que entregar esse projeto em tal data como que funciona essa questão eu pelo menos do que eu estou acostumado eu trabalho em cima de demandas então demandas você recebe a demanda técnica faz a parte de desenvolvimento e daí você apresenta o seu projeto como que funciona aí na Amazon vocês trabalham projetos demandas em times como que funciona essa parte aqui na Amazon eles trabalham muito na parte que eles chamam de operational planning que é a parte de planejamento operacional então tem 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 duas etapas nessa parte de desculpa tem duas duas etapas nessa parte de planejamento operacional onde nós planejamos a demanda para os próximos meses e tudo que nós planejamos é baseado no cliente então tudo que nós desenvolvemos é em torno do cliente como nós podemos melhorar a vida do cliente providenciar uma experiência melhor para nossos clientes então nós trabalhamos muito com a parte de pesquisa para poder entender quais são os problemas que nossos clientes estão tendo através de feedback reviews então a gente sempre parte desse princípio como a gente vai melhorar a vida dos nossos clientes então aqui na na Amazon a gente tem um framework que a gente chama de working backwards que é trabalhar de trás para frente onde nós desenvolvemos a parte do PR FAQ que é basicamente o press release onde nós visualizamos como que vai ser a notícia daquele produto ou daquele serviço através da parte da mídia como que eles vão apresentar esse produto e a parte de FAQ que é basicamente quais são as perguntas mais frequentes que as pessoas vão fazer daquele produto e a partir disso a gente trabalha de trás para frente a gente sabe como que a gente tem a visão da entrega então a gente começa a trabalhar como nós começamos a desenvolver todas as etapas necessárias para nós chegarmos lá então onde a gente começa a fazer estimativa de budget estimativa de recursos necessários quais ferramentas que nós vamos precisar utilizar quais times vão precisar ser envolvidos então basicamente tudo isso é baseado nesse framework e geralmente vocês trabalham em times de quantas pessoas e assim quem compõe o time além dos desenvolvedores dos project managers etc como que funciona como que é dividido esses times dentro da Amazon é muito variável depende da necessidade de cada área da área do negócio também então tem muita variação por exemplo eu trabalho na área de na área de retail na área do consumidor então basicamente a gente trabalha com gerente de produto gerente de projeto designers programadores então tem uma certa variedade de de qualificações desenvolvidas nisso mas por exemplo em outros projetos por exemplo talvez em desenvolvimento de hardware talvez eles estejam engenheiros de hardware a parte mais de não sei sabe depende da da necessidade de cada negócio entendi outra curiosidade que eu tenho agora fugindo um pouco da questão do dia a dia você comentou que você entrou na Amazon para trabalhar com o lançamento da Alexa e agora você está em outras tecnologias como que a Amazon trata esse processo de você entrando na empresa e como você pode crescer dentro ali você eles analisam o interesse você que corre atrás que pede projeto pede para entrar em outras áreas e mudar de interesse eles são eles são abertos por exemplo hoje você viu que eles vão começar um projeto novo você tem interesse em participar como é que funciona essa parte lá na Amazon sim eles são bem eles apoiam bastante nessa área eles têm o interesse de cultivar os talentos internos então além de você ter essa parte dos projetos que você trabalha você tem a oportunidade de fazer transferências internas que foi o meu caso eu vi que nesse projeto era uma área que eu me interesso bastante que é parte de visão computacional é parte de machine learning então basicamente por exemplo eu já tive experiência com machine learning na área de texto machine learning na área de voz então eu pensei que para mim agora o próximo passo seria machine learning na área de imagens e vídeos então foi basicamente o meu interesse que causou essa mudança e na parte de desenvolvimento dentro dentro dos times basicamente parte de você cada cada vaga ele tem uma descrição do que cada vaga tem que fazer e quais são quais são as qualificações necessárias que você tem que fazer para você avançar de um level para outro então isso já está bem estipulado o que quais são as qualificações que eles procuram que você tem que fazer na sua posição para você poder pular de um nível e você alcançando isso você tem que estar sempre alinhado com o seu gerente também com os projetos que você vai entregar você tem que deixar isso explícito também eu gosto de trabalhar nessa área eu gosto de trabalhar com essa tecnologia aqui onde eu posso me agregar maior valor eu quero projetos para que eu possa compor essa lista de atividades para que eu possa crescer de um level para outro então você tem que estar sempre dialogando com o seu gerente para você poder alcançar os seus objetivos profissionais acho que você não pode deixar na mão de outras pessoas decidir o seu futuro então você tem que estar proativamente procurando como você pode agregar e o que você quer fazer também entendi agora eu vou voltar eu acabei pensando numa outra coisa aqui você disse pra gente que você começou trabalhando na Votorantim aqui no Brasil tendo várias experiências profissionais como foi a mudança de trabalhar numa empresa brasileira ou pelo menos instanciada no Brasil para uma empresa internacional trabalhar fora como que foi essa mudança o que muda basicamente de você trabalhar aqui no Brasil com tecnologia e trabalhar aí fora a cobrança é diferente você lida com as pessoas de maneira diferente aqui a gente tem aquele jeitinho brasileiro todo mundo se abraça todo mundo sai pra tomar uma cerveja na sexta-feira como que funciona isso aí é parecido tem alguma coisa que você sentiu falta daqui do Brasil alguma coisa que você viu aí diferente que você acha que falta aqui eu vejo que basicamente é a cultura cultura é diferente do Brasil então é a cultura do brasileiro ser mais caloroso você ter essa proximidade entre os funcionários aqui é um país onde a diversidade é muito grande então temos pessoas por exemplo do Brasil da China da Índia da Europa vários países da Europa Oriente Médio vários outros países da América do Sul da América Central então é uma diversidade de culturas e cada um tem sua cultura diferente então por exemplo eu tenho minha cultura brasileira eu gosto de fazer as coisas mais do jeito brasileiro mas tem uma outra pessoa que não tem essa cultura então aqui você aprende muito com isso com a diversidade da cultura então às vezes nem sempre vai casar o meu estilo de trabalho com uma outra pessoa então eu tenho que aprender como que eu posso usar o melhor das minhas habilidades para que também eu não eu não faça algo que não que não seja agradável para uma outra pessoa de uma cultura diferente então aqui a gente aprende muito essa parte de de como lidar com pessoas diferentes de você eu acho que no Brasil tem essa facilidade porque a cultura basicamente é é bem mais semelhante do que aqui mesmo pessoas de outras partes do Brasil por exemplo uma pessoa do sul e uma pessoa do nordeste apesar dela serem fisicamente bem distantes a cultura bem semelhante e aqui a cultura é bem diferente então eu acho que essa é o maior choque que eu tive quando eu cheguei aqui foi o choque cultural além de ter que aprender uma nova cultura eu tive que aprender a lidar com outras culturas e além disso chegando aqui nem todo mundo fala inglês igual a gente pensa que vai que vai falar por exemplo você fala putz eu vou sair daqui eu tenho que saber falar inglês perfeito muitas pessoas tem o mesmo problema que você quando você vem pra cá então você vai encontrar pessoas que também passaram pelo mesmo processo de aprendizado do inglês que às vezes não não tem a confiança ou às vezes não conseguiu desenvolver o inglês do jeito que elas gostariam teve pessoas que chegaram aqui e depois aprenderam inglês então tem essa diferença também você também colocar no papel da pessoa e tentar conseguir lidar com isso então essas são as grandes diferenças acho que eu que eu enfrentei aqui bom eu acho que com relação às perguntas que eu tinha as curiosidades que eu tinha técnicas sobre a questão de como que funciona o trabalho como que funciona como foi o seu desenvolvimento técnico assim eu acredito que eu não tenho mais nada a acrescentar pro senhor o senhor teria mais alguma curiosidade pra perguntar não não acho que já já tá bem explicado já podemos ir para as perguntas finais ali bom então agora assim eu gostaria de saber se teve alguma alguma coisa que te acompanhou que você gosta de fazer no seu tempo livre algum livro que você goste de ler que tenha te ajudado tanto tecnicamente quanto algum livro que você goste de que você queira recomendar algum filme uma série alguma coisa não necessariamente da área se você quiser recomendar pra que estiver ouvindo a gente depois alguma dica que você queira dar sobre a carreira de tecnologia sobre o que a gente conversou aqui alguma coisa que você queira acrescentar fica à vontade acho que tem tem alguns livros que acho que são bem interessantes até pra pros ouvintes até eles se eles quiserem se eles quiserem ver sobre sobre esses livros um deles é o quem mexeu no meu queixo do Spencer Johnson é um livro bem clássico da literatura você como você fazer esse desafio mental você sempre tem o pensamento crítico como fazer amigos influenciar pessoas do Dali Carnegie esse é um clássico e outro que eu acho que é bem legal é uma coisa nova que eu acho que seria bem interessante o pessoal que justamente gosta de tecnologia quer inovar não sabe como inovar mas quer quer colocar no papel é um livro que se chama Disciplined Entrepreneurship do Bill Owlet ele foi meu professor de empreendedorismo no MIT então é um livro muito interessante que ele dá o passo a passo de como você colocar uma ideia sua no papel e conseguir desenvolver essa ideia até chegar numa startup bom aqui você se apresentou um pouco a gente conversou bastante você tem algum link que as pessoas possam saber mais sobre você sobre sua questão profissional ou se você queira disponibilizar alguma rede social eles podem me seguir no LinkedIn só procurar pelo meu nome que eles vão conseguir ver meu histórico minha rede social eu sou eu sou DJ e sou snowboarder então é completamente fora de do que eu da minha parte profissional então na minha rede na minha rede pessoal eu tento mostrar mais essa meu outro lado que além de trabalhar com tecnologia eu sou DJ então eu mostro um pouco dos meus shows aqui em São Francisco e também a parte de snowboard que é um hobby que eu tenho que quando vou fazer snowboard eu posto alguns vídeos que eu faço também bom acho que chegamos ao fim do episódio então muito obrigado por ter conversado com a gente ter disponibilizado aí conversando do outro lado do continente praticamente lá em cima a gente aqui embaixo né bom se você quiser agradecer alguém que foi importante pra você durante a sua jornada quiser mandar um abraço pra alguém que talvez vá assistir aqui o podcast que a gente gravou sim é queria agradecer vocês pelo tempo de vocês também foi muito legal poder disponibilizar um pouco da minha experiência pessoal profissional acadêmica ajudar o pessoal que tá de sistema de formação pessoal continue na luta vai dar certo no futuro vocês vão ver que vai que valeu a pena tá então continue tá difícil agora tá depois vai ficar pior então continuem que que a jornada vale a pena você encontre algo que vocês gostem de trabalhar na área de na área da computação não fique só na eu tenho que ser um programador tem muitas áreas que vocês podem seguir encontre uma que vocês gostem e foquem nisso algo de motivação pra continuar trabalhando nessa área e gostaria de mandar um abraço pro professor Alexandre Grael um grande abraço professor tô esperando aqui pra gente tomar aquela cerveja a gente fazer aquela cerveja aqui de novo o professor Alexandre esteve aqui aqui na Bay Area alguns anos atrás fazendo um trabalho de pós-doutorado e eu pude encontrar ele algumas vezes aqui a gente fez cerveja lá na casa dele então mandar um grande abraço pro professor Alexandre eu quero só aproveitar aqui antes da gente finalizar agradecer novamente você Eduardo dizer que assim um dos nossos objetivos aqui é justamente isso que você acabou falando mostrar pros nossos alunos tanto de engenharia de computação quanto de sistema de informação primeiro lugar que tem várias possibilidades não é somente uma forma de você ser bem sucedido na carreira tem gente que vai fazer mestrado doutorado mas tem gente que vai trabalhar na Google na Amazon tem gente que vai trabalhar numa empresa brasileira e ser CEO CTO etc então a gente tem várias possibilidades o que a gente quer a gente sabe que o mercado hoje em dia tá muito atrativo às vezes tem gente que já começa a fazer sucesso na empresa não quer nem mais terminar o curso claro que o nosso ponto de vista como professor como departamento é que vocês fiquem pelo menos concluam o curso sim com certeza vocês vão conseguir muitas possibilidades mesmo que atrasem um pouquinho lá aquela promoção lá na empresa mas vai dar certo como deu pra você mesmo você tendo entrando na décima quarta chamada décima sexta chamada décima sexta mas ainda assim deu tudo certo está dando tudo certo sim então muito obrigado eu que agradeço professor um prazer em revê-lo o professor me ajudou muito na parte de lógica de programação então foi basicamente a base pra eu poder aprender como que funciona a parte de lógica desenvolvimento de programação e que hoje basicamente eu aplico em quase tudo que eu vou fazer aqui no trabalho como que eu tenho que pensar em modo sistêmico pra começar a desenvolver os programas então um grande abraço professor também me ajudou muito no primeiro semestre calor chegando atrasado cheio de prova pra fazer e pegar uma parte bem complicada de lógica então muito obrigado pela dedicação que o professor colocou ali em poder passar o melhor de seus conhecimentos pros seus alunos e eu acho que o resultado é isso hoje em dia você poder ver vários egressos que cada um toma na sua carreira mas que todos eles tiveram que passar pelo mesmo começo tiveram que passar lá pelo curso de lógica de programação e pra hoje em dia poder estarem fazendo outras coisas valeu então é isso né Lucas então vamos finalizar o episódio obrigado Edward muito obrigado foi um prazer conversar contigo muito obrigado mesmo obrigado a vocês pode falar não só ia dizer pra todo mundo que está nos escutando até o próximo episódio até a próxima entrevista com o egresso o egressa do da inf ah eu esqueci de avisar que a gente faz também entrevista com egressas né lá no emílias podcast de vez em quando a gente faz uma mais recente no dia que a gente está gravando foi a caia ab que é egressa de engenharia de computação como o luca está fazendo engenharia de computação mas a gente já entrevistou várias egressas de sistemas de formação também então quem tiver interessado nesses perfis é só escutar também o emílias podcast acompanha que está bem legal então um abraço a todos e até a próxima um abraço até mais tchau 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 tchau